R$ 1.000,00 de saque no FGTS liberado. Vamos entender essa situação por meio de três perguntas. Quem, como e quando? Vamos responder isso daqui de forma bem prática, bem objetiva e bem direta. Se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Isso aqui é informação de utilidade pública. O que aconteceu? No último dia 17 de março de 2022, o presidente da república assinou a medida provisória R$ 1.105,00. E essa medida provisória trata exclusivamente do saque de R$ 1.000,00 da sua conta do FGTS. E aí eu quero responder a vocês primeiro. Quem tem direito e quem pode sacar? Olha, quem tem direito e quem pode sacar é todo o trabalhador que tiver conta ativa ou inativa no FGTS. Giovanni, mas se eu tiver menos de R$ 1.000,00, posso sacar? Sim, você pode sacar até R$ 1.000,00. Giovanni, mas eu só posso sacar isso em uma conta ou posso sacar em várias contas? Várias, até o limite de R$ 1.000,00, começando sempre pela conta que tiver menor saldo. Por quê? A conta que tiver menor saldo, tira o que tem lá e aí fecha essa conta. Entendeu? Giovanni, e se eu tiver um contrato aí de antecipação do saque aniversário? Tem como eu também sacar? Tem sim, desde que o valor que você venha a sacar esteja fora daquele valor contratado ou daquele valor reservado para pagar a antecipação. Entenderam? Giovanni, eu antecipei R$ 10.000,00. Lá no seu fundo de garantia ficou reservado para quitar essa antecipação do saque aniversário. O que tiver fora disso, se tiver R$ 1.000,00 lá, você saca. Até R$ 1.000,00, você vai poder sacar. Beleza? Vamos lá. Já respondi para vocês quem tem direito, não é verdade? E quem pode sacar. Agora, como será feito o saque de R$ 1.000,00? Olha, esse saque vai ser feito de duas maneiras. A primeira, você pode ir direto na boca do caixa e sacar esse dinheiro. A segunda, você, se você tiver alguma conta, mesmo que seja poupança social digital, na Caixa Econômica Federal, eles vão depositar esse dinheiro diretamente na sua conta. E aí, o que vai acontecer? Depositando diretamente na sua conta, se você sacar, ok, está resolvido. Se você não sacar, lá em dezembro, esse dinheiro volta para a sua conta vinculada do FGTS. E por último, Giovanni, quando vai começar, quando começarão esses pagamentos do saque aí de R$ 1.000,00? A partir do dia 20 de abril. Isso mesmo. Eu separei aqui para vocês, olha. A partir do dia 20 de abril até 15 de junho. 20 de abril até 15 de junho. Pode ficar tranquilo. Tem um mês ainda aí para publicarem esse calendário aí para tudo quanto é lado. Mas olha, a partir do dia 20 de abril. Por que eu estou falando isso? Porque certamente apareceram canais aqui no YouTube, notícias aí na internet, dizendo, olha, os R$ 1.000,00 na sua conta do FGTS... Os R$ 1.000,00 do seu FGTS na sua conta agora. Liberado os R$ 1.000,00 na sua conta do FGTS hoje. Olha, saque seu FGTS, seus R$ 1.000,00 de FGTS... Pelo amor de Deus. Eu estou te dando o calendário. De 20 de abril a 6 de junho. Não foi isso que eu te falei? 20 de abril a 15 de junho. Então, fica tranquilo. Olha, 4 minutinhos. Eu te dei todas as informações. Giovanni, eu quero mais fundamentação disso. Então, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link da medida provisória da liberação dos R$ 1.000,00 do FGTS. Precisa dar uma lida. A gente já fez isso semana passada, mas fique à vontade. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau, valeu! Tchau, valeu!